Olá, meus amigos, minhas amigas de Barra do Corda, boa noite. São 18 horas e 15 minutos em Barra do Corda. Hoje, sábado, 14 de novembro de 2020, véspera das eleições. As eleições ocorrem amanhã, domingo, 15 de novembro. Eu estou aqui, meus amigos, para fazer alguns questionamentos aos advogados da coligação do PCdoB, aqui em Barra do Corda. Então, ontem eles gravaram um vídeo, usaram um advogado para gravar um vídeo, afirmando que iriam divulgar o resultado de uma pesquisa. Esse vídeo caiu nas redes sociais por volta das 14 horas de ontem, sexta-feira, 13. Ocorre que já se passaram mais de 24 horas. Hoje é sábado. Já estamos adentrando na noite deste sábado. E, até o presente momento, os advogados da coligação do PCdoB não mostraram o resultado da pesquisa. A verdade é que só existem duas pesquisas verdadeiras em Barra do Corda. A do Instituto Prevê, que foi divulgada dia 11, e a do Instituto Inop, que foi divulgada dia 12, onde mostra Rigo Teles liderando. Está aqui, no maior jornal de circulação do Estado, mostra isso, Rigo Teles liderando para prefeito em Barra do Corda. Agora, eu quero dizer que o meu blog está à disposição. Divulguem a pesquisa. Mandem os números que a gente coloca. Agora, se torna muito estranho esse estardalhado que vocês fizeram ontem, falando que divulgariam a pesquisa, e até agora essa pesquisa não foi divulgada. Estamos aqui. O blog no Tubar está aqui aguardando que vocês possam nos repassar e tornar público ao povo de Barra do Corda tais números. Forte abraço a todos e boa noite. e tenham todos um bom domingo de eleição.